Pessoal, eu vim aqui dizer, pessoal, que eu tô muito triste, meu tio morreu, né, a gente não sabe os planos de Deus, só quem sabe é Deus, e tipo assim, é, valorize cada momento, é, a vida é um sopro, a gente só tá aqui de passagem, e eu psicologicamente, eu não tô muito bem, eu não tenho maturidade pra essas coisas, mas eu quero que Deus me dê força, me dê força nesse momento tão difícil, né, e que meu tio agora está com Deus no céu, e que Deus possa, é, confortar o coração dele, aí, pessoal, e as gravações do meu canal, do Corinthians Universo, do TikTok, é, de outras redes sociais, vão dar um tempo, eu, 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 eu vou dar um tempo, mas eu também irei voltar, o que, o que resta nesse momento, é saudade, né.